Na hora de escolher o presente para a criança, você tinha comentado que as crianças ficam muito vidradas em coisa de televisão, mas tem outras coisas legais que elas podem se surpreender. Sim, com certeza. A gente tem que sempre pensar, quando vai comprar um presente para a criança, em algo que ela possa interagir. É algo que possa ser um começo e que ela possa mudar regras e possa despertar toda a imaginação, esse lado rúdico que é tão importante para as crianças. Para quem gosta de decoração, é muito legal a gente poder investir em bandejas que são sempre úteis nos lavabos ou até nas salas. Esses passarinhos também decorativos são bem bonitos e quem gosta de decoração gosta bastante. E por que não a gente também comprar almofadas, seja para a mãe ou para aquela amiga que a gente conhece melhor, para dar uma cara nova na casa no final de ano. E para quem gosta de beber, de degustar uma bebida diferente, que dica aqui é legal? Então, para esse Natal a gente tem várias opções que a gente pode investir de cervejas artesanais, né? Que todo mundo gosta, tem cervejas com paladares diferentes para degustar mesmo, né? Podemos até pensar em valorizar, em procurar essas marcas locais, que fica até interessante para a gente dar esse presente, né? E também para quem gosta do tradicional, a gente, claro, uma cesta com vinhos, espumantes e prossegos também é uma coisa que nunca tem erro. Todo mundo gosta e vai poder usar bastante no final do ano. Obrigado.